Fala galera, mais uma quarta-feira do esporte. Hoje estou aqui no Fog FC com esse microfone aqui de frufru e ao lado do meu amigo Eric, jogador do Fog FC. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da história da lesão que o Eric sofreu durante o campeonato Segipano em 2022. Confere aí. Fala galera, me chamo Eric, sou atleta profissional do Falco. Tenho 23 anos, tive grandes passagens por grandes clubes do Brasil. Onde tive a felicidade de jogar grandes campeonatos e no campeonato pelo Falco mesmo, jogando o Segipano em 2022, eu tive uma lesão de ruptura do tendão do adutor. Passei oito meses nessa recuperação aí, foi muito longa, né? Depois desse longo processo de recuperação, estou muito feliz com a minha volta na pré-temporada aqui no Falco. Maravilha então pessoal, como o próprio Eric disse, ele sofreu uma lesão extremamente complexa que envolveu o tendão do adutor longo, o labracetabular e o pubis. E é uma lesão extremamente difícil de ser tratada pelo contexto do esporte que ele está inserido, que é o futebol, por conta dos movimentos de chute. E dentro desse processo, vou explicar para vocês agora alguns exercícios que podem ser inseridos dentro da especificidade do futebol e o processo de retorno ao esporte. Confere aí. Nesse momento estamos realizando o exercício de Copenhague, que é um exercício extremamente específico para trabalhar a musculatura adutora do quadril. E geralmente esses atletas sofrendo essa lesão, tem uma dificuldade muito grande em fazer esse tipo de exercício. Fazendo agora um processo de progressão do exercício de Copenhague, onde o atleta ele precisa, de certa forma, gerar maior força nessa musculatura e associando também com o movimento do membro contralateral. Na sequência, estamos evoluindo a progressão do exercício, agora priorizando um pouco mais o trabalho excêntrico da musculatura adutora. Então o fisioterapeuta ele deve ficar atento a esses detalhes que fazem a diferença no processo de retorno ao esporte. Seguindo iniciando todo o trabalho pliométrico, que é um trabalho extremamente importante, onde o objetivo principal é melhorar a potência muscular, ou seja, trabalhar a explosão. E por último, todo o trabalho com bola. E nesse momento nós precisamos entender como o atleta ele vai se comportar durante os movimentos do chute. Caso o atleta sinta algum desconforto, significa que ele ainda não tem condições para retornar à sua prática esportiva. Então finalizamos mais uma quarta-feira do esporte, hoje uma edição especial no campo com o grande Eric. E é isso, fiquem ligados que próxima semana tem mais. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma